Olha galera, caçadinha do dia 5 de agosto de 2023 Nossa equipe aqui Hoje nós vamos descer aqui e brincar o bolãozinho aqui na região de Lagoa do Mato Caçadinha do dia 5 para o dia 6 de agosto 2023 Olha o parceiro Francisco aqui, eu conheci o homem aqui Olha o seu rei Os cachorros aí, a cachorra safira, a gata Ceará, a boca rapaz E o outro parceiro Francisco aí, vamos diferenciar daí Olha o cachorrão dele lá, o maquinário Amarrado lá, o pretão Vamos por cá galera, caçadinha do dia 5 para o dia 6 de agosto de 2023 Manda um drejinho aqui, esquentar o sangue Acho que nós pisamos bem maneirinho na folha A folha está cheando, mas nós nem cheamos não De tão leve que nós vamos pisar Vamos por cá Vamos descer ele para o rancho ali de caba Chega lá, faça outro vídeo lá galera Vamos por cá Brincar um bolãozinho de rancho aqui Obrigado Boa noite galera, a nossa equipe é diferenciada Olha aqui ó, olha o estilo que o caba está aqui Olha o estilo aí Olha o texto do cara Relaxa, oriente Pratazinha Prata Olha o estilo Olha o bonézinho da pena Aí é diferenciado menino Olha aí né, como é que é o nosso caçador aqui O parceiro Francisco, tamo junto Conheci o homem hoje, o homem é diferenciado Cuida, cuida, vamos por cá Está saindo do homem Caraca, vem o parceiro aqui ó A gata Cuida, cuida, toma por cá Vamos descer ali no rancho ali Cuida menino Vamos lá, Jack, vamos lá Vamos lá Olha galera Exatamente 12h50 Nós estamos no rancho aqui Lendo rancho estamos por cá Caçador moderno ali Olha o estilo do moleque Vendo aí galera, aí é caçador moderno Aí é caçador de tênis da Nike Olha os gols amarrados aí Cachorra do parceiro Francisco ali Cachorrinha preta parceiro Reg E a gata E o Sierra Ré aí Será? Olha ele aí Vamos brincar com um bolãozinho de rancho aqui hoje Esperar a lagoa do mar Vai dar certo Fé em Deus amanhã nós estamos com um resultado bom aí Vamos raçar uma carne Xóia, obrigado Olha galera, caçadinha aqui do dia 5 para o dia, 6 de agosto de 2023 Aqui do Felipe da gata 4 e 10 Estamos aqui no rancho aqui Só na carrinha aí Tem vida melhor mais no presta não Seru Seru Francisco aí, homem diferenciado A gata ali, o Ceará Esse parceiro aqui Carne aqui é mata Tem dentro dessas sacolas aí Cadê o Dré? Você cara o Dré? Olha o Lítio Dré ali Pela aquele ali Capotou Aquele ali já vai caçar Mas é Arrastando ele pela corda Vamos por cá galera Um salve para a galera do YouTube aí Estão inscritos aí Todos aí galera Quem Quem for assistindo os vídeos Vão curtindo aí Estamos por cá Mais tarde tem rama aí Brincando aqui o bolãozinho aqui No município aqui De Lagoa do Mato Na Pedra de Cal Vamos por cá Mais tarde nós voltamos aí Cuida galera Bolozinho aqui Vamos fazer o sorteio das varedas Cachorra aí Bate em cima As parceiras ali Vamos bastar muito aí Cuida 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 Olha o sorteio das varedas ali Cuida 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 galera Fazendo aqui a entrada no mato aqui da equipe Como é o nome da equipe lá que tu botou? Gordinho É equipe Gordinho Felipe Lagarto e os parceiros aí Tá aqui o fiscal aqui Parceiro Gordinho ali, o Regio O outro parceiro Francisco Os Bornau aqui, vamos fazer a conferência aqui O fiscal vai fazer a conferência aí Brincar na caçadinha Só água aí Tá água também Vamos arrumar o Bornau aí Tirar uma pensinha Só uma rede aí Lona Pode tirar aí Tem só uma rede aí também O chinelo aí E o outro, tem mais outro Bornau? Tem não Tem aqui ó Tem aqui ó Vai acabar eu mostro aí Mais outra aí também só água aí ó Outra aí também Tá conferido aí fiscal? Conferido né? Tá ok né? Pronto aí, parceiro Francisco Ceará, Aless Um cego E a safira Aqui a safira Caçadinha, vou mostrar aqui a placa aqui ó Caçadinha do dia 5 de agosto pro dia 6 7 e 47 Placa 10 viu? Nós pegamos, tá aí ó 10 aí, então por cá Tchau e obrigado viu? Vídeo de entrada no mato Tchau Até mais tarde Cuida galera Resultado aqui A primeira coada aqui ó Os cachorros aqui A gata aí Outro cachorro preto ali E o parceiro aqui O parceiro ali O fiscal ali O parceiro Reggio E o parceiro aqui E aí fiscal, confirma? Confirma Aí fiscal aí confirmando aí Tá aí ó A primeira coada aí Vamos ver que é que nós estávamos aqui Os parceiros aí ó Exatamente 8 e meia Vamos fazer uma broca aqui Pra nós Vamos botar as substratões E depois Tchau e obrigado viu? Vamos fechar da porra viu? Tchau Tchau Cuida galera Resultado da primeira coada aí ó Resultado da primeira coada Brincando um bolãozinho de rancho aí Confirma fiscal Confirma Primeira coada São 9 9 e 1 Resultado da primeira coada aí ó Caçadinha dia 5 e dia 6 de agosto Coloca Pera Corro o cachorro aí Lá vem cá vem Vamos botar o sexo aqui ó Sexo aqui ó Tá todo com a fêmea Ó o meu peito Grande lenda Bota vai aí ó lateral Lá está a lateral Espinhaça Nossa cabra Filma esse quem tem ó Ser feliz Bó aqui Ser ali ó Plane Ô que é a primeira coada né Pimada Lanços de primeira ação Resultado da primeira quadrada Tchau e obrigado Eita peidado Zepriki turnil Coro Zepriki Fiscal Fiscal Tá coado cachorro Fiscal capotou Cuida fiscal Cuida galera Resumo da nossa caçada Brincando aqui o bolão Só deu uma tatuazinha fêmea Lateral, esquerda Direita Descosta Vou mostrar a placa 10 Aqui Placa 10 O parceiro Francisco Gordinho Rony Fiscal aí E o resto tá ali Cuida resto Pra cá resto O cachorro tá ali amarrado Vamos fazer a soltura aqui Placa 10 Acabou o filme ele lá Vai filho solta aí Aqui 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 Vai confirma caçada aí Confirma aí Solta lá O cachorro preso O mocego Cachorro preso Cachorro preso Ceará O leste O leste aí O terceiro resto ali Cuida do cachorrinho aí Tá na gaiola Aí o cachorro aí O terceiro resto aí E o resto da equipe aí Caçadinha do dia 5 dias 6 de agosto 23 6 e 13 6 e 13 Shai obrigado Cachorro